O PENTELHO Bem-vindo ao Watchmodel Brasil! E hoje veremos os momentos mais engraçados em que Jim Carrey fez os colegas de elenco rirem nas gravações. Número 10. O PEIDO, O PENTELHO Jim Carrey interpreta o personagem principal no filme O PENTELHO, um cara que se envolve um pouco demais na vida de um cliente interpretado por Matthew Broderick. Vamos dizer que ele nem sempre se limita às normas sociais. Curiosamente, durante a filmagem de uma cena com Broderick, Jim Carrey fez algo que combina perfeitamente com a personalidade excêntrica e socialmente desajeitada do pentelho. Depois que ele se soltou enquanto se aproximava de Broderick, o seu colega de elenco simplesmente não conseguiu segurar o riso. E não podemos culpá-lo. Eu aprecio a sua honestidade. Você é um real straight shooter. Número 9. A MORDIDA NO PESCOÇO Sonic, o filme Jim Carrey deixou a sua excentricidade brilhar durante a produção de Sonic, o filme. Interpretando o vilão, o Dr. Robotnik, ele estava só se divertindo quando fingiu, de brincadeira, morder o pescoço do colega de elenco, James Marsden. Dá pra ouvir as risadas ao fundo. Jim Carrey mostrou aqui que, mesmo interpretando um vilão, ele trouxe uma energia descontraída para o set. Dr. Robotnik, mas o meu dentista me chama Rob. Além disso, parece mesmo que você nunca sabe o que vai acontecer se estiver no set com Jim Carrey. Bom, podemos dizer que a excelência é garantida. Isso com certeza. Os momentos imprevisíveis e engraçados são bonos. Número 8. Língua pra fora, o golpista do ano. Jim Carrey é um mestre nas expressões faciais. Às vezes, essas expressões aparecem de forma inesperada, como em O Golpista do Ano, um filme em que Jim Carrey interpreta um golpista. Rodrigo Santoro sentiu isso na pele quando Jim Carrey, de repente, colocou a língua pra fora de um jeito muito engraçado durante a gravação de uma cena no restaurante. Foi sutil, mas estando tão perto de Jim Carrey como Santoro, seria difícil não rir. O fato de Rodrigo Santoro estar no meio da sua fala quando Jim Carrey o interrompeu desse jeito é muito engraçado. E isso, com certeza, tirou o Santoro do foco. A reação de Jim Carrey logo depois também foi hilária. Número 7. O giro da cadeira. Brilho eterno de uma mente sem lembranças. Joel Barrish, um personagem introvertido e vulnerável, foi um papel bem diferente para Jim Carrey interpretar. Sendo um papel relativamente contido e sério, o ator mostrou a sua versatilidade com essa atuação. Durante as filmagens de Brilho Eterno de uma mente sem lembranças, Jim Carrey não conseguiu resistir em trazer um pouco de comédia para o set. Ele parecia super concentrado no início da cena na livraria, mas as coisas mudaram quando ele se aproximou de Elijah Wood, que estava sentado em uma cadeira giratória. Bem ao lado dele estava Kate Winslet, que não conseguiu segurar a risada depois que Jim Carrey girou Elijah Wood na cadeira. Número 6. Mais um o quê e você vira uma lâmpada. O incrível mágico Bert Wonderstock. Interpretando um mágico de rua em O incrível mágico Bert Wonderstock, Jim Carrey arrancou risadas dos colegas de elenco durante a gravação dessa cena. Depois que todos, menos Jim Carrey, dizerem o quê ao mesmo tempo, as palavras seguintes de Carrey foram daquelas que deixam todo mundo confuso. O quê? Um mais o quê e você vai ser uma luz de luz. Jim Carrey usou essa mesma frase para fazer o seu colega de elenco, Jeff Daniels, rir durante as filmagens de Debby Lloyd 2. Um mais o quê e você vai ser uma luz de luz! O quê? Mas estamos optando pelo que aconteceu primeiro. Steve Carell, em especial, não conseguiu se controlar nesse momento. Carrey seguiu com o seu humor. E Steve Buscemi também se juntou às risadas incontroláveis. Steve Carell tinha razão. Como eles podiam continuar filmando essa cena sem rir? Como eles iam conseguir? Número 5. O desenho da Trumania. O show de Truman. Com a improvisação no set, vêm surpresas para o restante do elenco. A cena do filme O Show de Truman, em que Carrey desenha no espelho com um pedaço de sabonete, é um exemplo disso. Quem pensaria em fazer o que Jim Carrey fez nessa cena? E ainda por cima, realmente fazer. Isso pegou os outros de surpresa no set. Durante a filmagem dessa cena, provavelmente não foi só o desenho, mas também os sons que provocaram risadas e diversão entre os seus colegas. Além disso, a natureza inesperada do que Jim Carrey fez nesse momento, com certeza contribuiu para essa reação também. Número 4. O beijo. As loucuras de Dick e Jane. Durante as filmagens de uma cena de roubo em As Loucuras de Dick e Jane, Jim Carrey fez algo que você normalmente não associa ao comportamento de um ladrão. Com o seu jeito robótico transmitido pela voz e pelo traje, ele surpreendeu Jeff Garlin ao beijá-lo nos lábios. Isso gerou um turbilhão de risadas dos colegas de elenco, incluindo Garlin. O próprio Jim Carrey também caiu na gargalhada. Mesmo que os seus colegas de trabalho já soubessem o quão imprevisível Jim Carrey podia ser, quem ia prever isso? Isso nos faz questionar. Será que foi uma decisão realmente espontânea de Jim Carrey? Número 3. Parece delicioso. Todo poderoso. O vampiro Jim Carrey fez uma aparição durante as filmagens do filme Todo Poderoso. Enquanto gravava uma cena no carro em que Jennifer Aniston compartilha o seu tipo sanguíneo, Jim Carrey aproveitou a oportunidade para descontrair o set. A resposta parece delicioso nesse contexto foi engraçada demais para Jennifer Aniston não rir. E, para completar, ele ainda fingiu dar uma mordida no pescoço no estilo Drácula. Jim Carrey parecia se divertir bastante no set, conseguindo até fazer Morgan Freeman rir mais de uma vez. Eu sei, eu vi isso! Eu pensava que nós dançamos. Ah, é minha! Sim, é você! Estamos escolhendo, porém, a interação com Jennifer Aniston, pois é mais engraçada. Depois de assistir e considerando o seu currículo como ator, definitivamente podemos ver Jim Carrey como uma escolha adequada para um papel de vampiro. Número 2. A prótese do nariz. O Grinch. Cheeksol. Eu sei. Harry. Não. Gris. Stink. Eu tenho um zé. Os cidadãos de Kenlândia têm um visual bem distinto. Para isso foram necessárias muitas horas de cabelo, maquiagem e trabalho com próteses. Acontece que, com Jim Carrey no set, a aparência bem elaborada dos seus colegas de elenco podia ser alterada num piscar de olhos. Jeffrey Tambor descobriu isso na prática quando Jim Carrey, vestido de Grinch, mordeu a prótese do seu nariz e cuspiu. Isso proporcionou um momento de humor para todos no set. Tambor ficou tocando o nariz por alguns segundos enquanto tentava processar o que havia acabado de acontecer. Pois é, você vai precisar de um nariz novo. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Número 1 Está aberta a sessão O Mentiroso O personagem de Jim Carrey no filme O Mentiroso é um advogado que não consegue mentir durante um dia inteiro. E a verdade é que pode ser difícil não rir enquanto se está na mesma sala que Jim Carrey. O ator mostrou isso em várias ocasiões, inclusive quando fez um ganso de papel durante as filmagens da cena do tribunal em O Mentiroso. O gosso Mas a nossa escolha favorita aqui aconteceu quando ele estava sentado ao lado da colega de elenco Jennifer Tilly. Jim Carrey fez os membros do elenco rirem ao falar com um jarro de metal e fingir que estava fazendo xixi nele. Apesar de estar em um ambiente que representa seriedade e ordem, Jim Carrey transformou isso em um show de comédia. E aí, conta pra gente nos comentários qual desses momentos de Jim Carrey você achou mais engraçado. Obrigado. Confira também esse outro clipe recente do Atmodo Brasil e se inscreve no canal pra não perder os nossos próximos vídeos. Obrigado. 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 Obrigado.